A moto tá fraca, os homens vão pegar a gente. Cachorro, acelera capitão. O cachorro tá chegando perto, o miserável é mais rápido que a moto. Mãe e pai, decidi que vou morar sozinho. Parabéns por essa atitude e por começar sua vida independente. Boa garoto, esse é meu filhão. Aliás, já comecei a arrumar a mala de vocês. Socorro! Qual a emergência? Os extintores estão pegando fogo. A primeira medida é usar o extin... Eita! Ei jovem, vamos com a galera assistir Unicórnio Luminoso 3, O Massacre? Depende, o filme fala sobre o que? Galinhas, jovem. Galinhas com pneumonia. O que o patrão quer com a gente? Acho que vai parar o trampo. Será? Ele não botaria nossa saúde em risco. Alguns de vocês talvez morram, mas é o risco que eu estou disposto a aceitar. Pai, pode me explicar como aconteceu a ruína da humanidade? Eu me lembro muito bem, meu filho, como se fosse ontem. Tudo começou quando derrubaram a TV Globinho. A partir daí o mundo nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Polícia, bom dia. Em que posso ajudar? Ei, tem alguém em minha casa. Eu e meu irmão nos escondemos. Acho que querem nos matar. E agora, o que eu faço? Você pode fazer duas coisas. O quê? Morrer primeiro? Ou morrer por último? Oi, fofinho. Será que ela gosta de mim? Queria tanto poder saber. Talvez eu só esteja delirando. Se ao menos ela me desse um sinal. Oh não, não pode ser. O que foi, doutor? Tem uma caveira dentro do seu bebê. Voltei. O que está fazendo com o meu jaleto, jovem? Nada não, tio. Você usa essa força para matar pessoas? Na verdade, eu uso como apoio. Tem um joelho ruim, sabe? Ignore as meias. Aquilo é uma coxinha gigante destruindo a cidade? Não se preocupe, eu como ela. Mas você não precisa estar com fome? Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com fome. O que é o amor? O amor é fogo que arde e não se vê. É o que dizem. É por isso que eu sempre vivo com blusa de frio. Pega, pichula. Não acredito que você caiu nessa de novo. O que eu posso fazer, Jujuba? Bem, isso é simples. Procure pelo tênis favorito dele. E quando ele estiver sozinho, arranque o pâncreas dele com o tênis. Eu sou o marido. Eu sou a esposa. Juntos formamos. Mariposa. Você trabalha demais. Poderia estar aproveitando a vida. Você está desperdiçando tempo. Deveria trabalhar mais. O que você quer de mim? Então, Leandro. Como hoje é seu primeiro dia numa festa dos grandinhos, vou te explicar uma coisa. Aquele balão está cheio de doces. Uma hora, alguém vai vir estourar ele. E quando aquele balão estourar, não existe primo, nem irmão, nem pai, nem mãe. Nem certo, nem errado. Vamos lá, você vai precisar disso. Eu não gosto de tatuagem. Tatuagem é coisa do capeta. Eu nem sei desenhar. Sua arrombada. Qual minha nova missão, senhor? Vá na padaria e me traga dois reais de pão. Sim, senhor rei. Mais jovem. Diga. Aja o que houver. Não pise nas linhas da calçada. Você é fraco, Cebolo. Te falta ódio. Se eu sou fraco, então por que você está chorando? Eu não estou chorando. Olha aí, galera. O Sandubinha do Mal está chorando. Para com isso. É você que está me fazendo lacrimejar. Bebê chorão. Que pena que o Capitão América se acidentou. Será que o substituto é bom? De qualquer forma, esse tal de Capitão Brasil deve ser mais legal do que o Rogers. Eu acho que ele é super forte e vai vir montado numa onça. O que confuso. Coé, rapaziada. Suave. Moça, com licença. Falta pouco para chegar nos Estados Unidos. Só mais algumas horas, senhor. No aeroporto, onde eu posso comprar uma boa coxinha e um brigadeiro? Não tem coxinha e nem brigadeiro nos Estados Unidos, senhor. Para esse avião agora que eu vou descer. Cara, os meus pés congelaram. Eu não suporto mais a dor. Por favor, ampute minhas pernas com serrote. Eu não posso. Você pode, por favor. Não, jovem. Eu não posso. Não temos um serrote. Quando eu contar até três, a gente corre e chama a polícia. Correr? Correr pra quê? Ué, você não está sendo levada por esse sequestrador? Esse é meu namorado. Obrigado por vir. Eu sou o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Esse é o meu companheiro, Robin. Ele me ajuda a proteger Gotham City dos bandidos. Aê, men. Eu sou o Capitão Brasil, o Cavaleiro das Quebradas. Esse aqui é o Borracha, também conhecido como Perdeu. A gente saia de moto por aí. Eu pilotava. Aí ele... Ele... Aff, esquece. E aí, Lusquinha. E as namoradinhas? A tia estão por aí. Em algum lugar. Com outro alguém. Fala aí duas verdades e uma mentira sobre você. Tá bom. Primeiro, eu gosto de ketchup na pizza. Segundo, eu amo todos vocês. Terceiro, eu sempre tomo milkshake antes de cometer um crime. Ah, essa é fácil. A mentira é a TC. Jovem, me empresta o celular. Preciso ver uma coisa. Ok. Hehehe. Despertador, três da manhã. Muito obrigado. E durma bem, meu amigo. Ei, você não tem medo de sair à noite? Eu sou a noite. E eu sou o Wesley. Prazer. Deu ruim, mãe. O que foi dessa vez, Wesley? Tem um meteoro vindo pra destruir a Terra. Nós vamos todos morrer. Ah, também. Você não sai desse celular. Com licença. Poderia me dizer se a água é muito funda? Eu não sei nadar. Tá batendo no pescoço. Obrigado.